de janeiro, Neu Barroso. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Que bom. É um prazer estar aqui. Vocês me conhecem, né, gente? Neu Barroso. E eu entrei para a Doterra por uma... Primeiro, quero agradecer o convite, né, Deus, em primeiro lugar, e ao convite da Doterra. Agradecer o carinho de vocês, gente. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Quero abraçar todo mundo ainda e beijar muita gente ainda. Então, eu comecei na Doterra por causa da minha filha. Vocês sabem, né? Quem me acompanha sabe. E ela... Ela estava com muitas placas vermelhas no corpo e problemas respiratórios. Ela tinha nove meses quando eu encontrei a Doterra. E aí, eu pesquisando sobre produtos naturais para limpar a minha casa, eu encontrei vários produtos, tá? E encontrei um site de Portugal falando de um óleo essencial chamado OnGuard. E fui pesquisar, pirei, né? Quando eu li que o óleo que eu poderia passar no chão, que ia limpar o meu chão de todas as bactérias, de todos os vírus, de tudo, eu poderia tomar também. Eu falei assim, gente, como assim? Né? Eu posso tomar, veja, por exemplo, não dá, né? Água sanitária, não dá para tomar, né? Mas eu posso tomar esse produto e eu posso passar no chão para limpar, eu posso usar na minha filha sem medo. E aí, começou a minha jornada, eu comecei como cliente e comecei a compartilhar os óleos, porque eu comecei a ver maravilhas lá em casa, né? Eu comecei a ver coisas incríveis. E eu falei, eu não posso guardar isso só para mim, né? Quem aqui tem o desejo de compartilhar os óleos essenciais? A maioria. Não, acho que todo mundo, né, gente? Quem não levantou aí, mas todo mundo, porque não tem como. Você guardar para você algo tão maravilhoso, algo tão transformador, algo que mudou a sua vida, da sua família. Você vê que de uma hora para outra a pessoa muda, né? Usando o óleo essencial. Então, como que a gente vai guardar isso, né? Não tem como. Eu vou falar hoje com vocês um pouco sobre a visão do estilo de vida. O nosso amigo anterior falou sobre o cadastro, né? Então, a pessoa cadastra, ela entra na Adoterra e depois que ela entra, o que você tem que fazer? Você tem que acompanhar essa pessoa. E como que você vai acompanhar essa pessoa? Não larguem, gente. Não cadastra e deixe a pessoa de lado, não. Inclui ela no seu grupo do WhatsApp. Conversa com ela. E assim que chegar o kit dela, você precisa marcar uma reunião com ela. Eu tenho feito o seguinte, eu marco a reunião com a pessoa, mas muitas vezes a vida da pessoa é muito corrida, né? A nossa vida é muito corrida. E não dá. E o que eu tenho feito é uma reunião por mês online para todo mundo, tá? Com esse folheto aqui, a Guia Viva. Vocês conhecem? Vocês receberam, né? Está aí, né? Na cadeirinha de vocês. Vocês podem pegar, por favor? Porque ela é importante, tá? Quem não tem ainda, lá no Escritório Virtual da Doterra tem. Você pode comprar, tá? Inclusive, vem na Classe em A Box, que é um material super importante. Vem óleo essencial junto com a caixa, né? E é maravilhoso, tá? E essa guia aqui, ela é muito importante para você acompanhar as pessoas, tá? Então, você também pode baixar ela. Tem lá em doterra.com.br e você vai lá em Empower Success e tem para baixar também. Você pode imprimir se você tiver pressa, não deu tempo de esperar chegar, né? Para você poder fazer o acompanhamento face a face com a pessoa online, em grupo, tá? E aí, você vai fazer isso aqui com a pessoa e vai acompanhar, tá? Deixa eu mudar aqui. Então, você vai ajudar a pessoa a ter um estilo de vida essencial, né? Com óleos essenciais, ok? A pessoa, primeiro, ela se cadastra com o kit e depois ela vai se cadastrar aonde? São dois cadastros. Aonde? LRP, né? Como que você vai fazer isso? Fazendo essa visão geral do estilo de vida, tá? E a recompensa está no acompanhamento. Muitas pessoas ficam desesperadas, né? Ah, eu quero cadastrar novas pessoas e tal. E já cadastrou, vamos supor, três, quatro. Mas nunca acompanhou essas pessoas. Como que essas pessoas vão duplicar o seu comportamento? Como que a sua equipe vai crescer? Se você fizer o certo. Se você acompanha a pessoa que você ajudou a criar uma conta na Adoterra, essa pessoa vai fazer o mesmo com os cadastrados dela, que vão ser exemplo para outros e para outros e para outros. Então, você precisa... O exemplo principal vem de você. Você não pode querer que as pessoas que você ajuda a ter a conta façam o que você não está fazendo, né? Então, você precisa começar a fazer com quem você já cadastrou, tá? Então, ajude cada novo membro a usar os produtos que ele tem, a definir um plano diário de bem-estar, a acumular pontos através do ADRP. Você precisa explicar isso tudo. Potencializar seus recursos e mudar vidas. Eu queria pedir a alguém... Deixa eu ver. Aqui na plateia para a gente fazer um exemplo aqui, tá? De acompanhamento. Você pode vir. A gente vai fazer um exemplo aqui. O William vai trazer um outro microfone para você. Oi? Voltar? Como é que volta aqui? É esse? Aqui. Aí. Tá bom, obrigada. Oi, Mônica. Olá, Neu. Tudo bom? Tudo bem. Olha, vamos supor que a Mônica, ela recebeu o kit dela. Ela se cadastrou comigo na semana passada, em cinco dias chegou o kit dela. Rapidinho, né? Aí chegou o seu kit e aí vamos fazer uma consulta, tá? Bem-estar. Aí eu vou ligar para a Mônica ou vou encontrar com ela pessoalmente e vou falar assim, aí Mônica, chegou o seu kit? Chegou, eu adorei. Agora eu preciso saber como que eu uso. Nossa, qual que você gostou mais? Eu gostei do Peppermine. Peppermine, que bom. Tem um cheiro bem forte. Mas você já começou a usar ele, já começou a usar alguns, já abriu? Como está sendo os seus primeiros dias com o seu kit? Então, assim que chegou eu abri o Peppermine, que foi o que você me apresentou, né? Na demonstração do kit eu gostei bastante. E aí eu já usei com as pessoas da minha família e agora eu não sei como continuar usando os próximos olhos. Eu gostaria de um auxílio com relação a isso. Então você só está usando o Peppermine. Isso. Então tem muito ainda para você aprender. São muitos olhos essenciais, mas esse kit é o principal para você começar. Vai ser o seu start e eu vou ensinar você a tirar todas essas inseguranças suas, tá? Isso. para você começar a usar. Então, eu vou abrir, segura aqui para mim, por favor. Eu vou abrir com ela, gente. Abre aí a guia viva de vocês. Aqui na página 3, na página 3, deixa eu passar. Na página 3, eu vou ajudar ela a se avaliar, tá? Aqui tem uma uma pirâmide do bem-estar. Quem criou essa pirâmide foi o Dr. Rio, ele vai estar aí de tarde, né? Vai ter... Ai, minha equipe ali. Ele vai estar aí de tarde. E nessa pirâmide, gente, que você vai se basear. Então você vai... Eu vou perguntar para a Mônica aqui. Mônica, como que é a sua alimentação? Você se alimenta bem? Você come verduras, legumes? Ou está mais ou menos? Como que está a sua alimentação de 1 a 10? Não se julgue, tá? Não precisa competir com ninguém. Falar a verdade para você. Porque eu vou acompanhar você aqui pelos próximos 90 dias. Tá bom? Tá. Em casa, a comida habitual do dia a dia, a gente come bastante verdura, frutas, e a minha alimentação de almoço e jantar é bem saudável. O meu problema é entre o almoço e jantar, o café da manhã e o almoço, que eu acabo comendo coisas que não deveriam. Sim, perfeito. Então, de 1 a 10, qual a nota que você se dá? Sim. 5. Aí você escreve aqui 5, tá? Ela vai estar com uma canetinha, tá? Se ela não estiver pessoalmente com vocês, se ela estiver online, você pode falar para ela escrever lá na casa dela, tá? Enquanto você acompanha daqui, ela vai escrever aqui com o papo com a caneta ou com o lápis, né? E exercício físico, você tem feito, como que dá a sua nota? De 1 a 10. Faz meditação, yoga, ou caminhada. Como que é? Seu dia a dia, você faz de 1 a 10? Eu faço. Apesar de eu ser acima do peso, eu sou uma pessoa ativa. Que bom. Então, qual a sua nota? Eu gostaria de fazer mais do que eu faço. Sim. Então, eu me dou nota 7. 7. Tá bom, anota aqui. Descanso e estresse. Você dorme bem? Você tem um bom sono? Sim, isso, graças a Deus. Graças a Deus. Então, qual a sua nota de 1 a 10? 9. 9, ótimo. Reduzir o acúmulo tóxico. Como que é na sua casa? Tem muita toxina? Tem. Porque, assim, é o que acontece. As pessoas, elas, quando começam na Adoterra, eu sou uma delas, né? Eu não sabia que os produtos químicos de limpeza faziam tão mal. Exatamente. Foi o que a palestra anterior alertou, né? Exato. Não adianta a gente usar tanto óleo e trazer tanta toxina ao mesmo tempo pra gente, né? Isso. Não tem como, né? Então, eu vou te passar algumas receitas pra você começar a substituir. E, como eu falo, gente, não é pra você pegar tudo e jogar fora, que você tem em casa, entendeu? Pegar todos os produtos e jogar fora. Vai aos poucos, senão você se sinta sobrecarregada, tá? Então, você pode, aos pouquinhos, acabou o seu produto de limpar o chão, substitui ele. Tenta, experimenta, substitui. Eu já uso o lemon pra desengordurante na cozinha e pra limpar vidros em casa. Mas eu ainda não uso o on-guard pra limpar o chão. Aham. É uma mudança que poderia ser feita. E uso também o lemongrass pra limpar as verduras e os legumes. Ótimo. A moça ensinou que era o lemon, né? Dentro da pia. Eu aprendi com o lemongrass. Pode ser também. Então, esse também já foi... E fica um gostinho bom, né? Fica. Ah, então, você vai substituir, né, aos poucos, tá? Dentro do que você vai vendo, vai enxergando que aqui eu posso substituir, tá? E aos pouquinhos, quando você ver, você vai ter substituído tudo, tá? E cuidados pessoais conscientes. O que que é isso? Muitas vezes a pessoa, ela tem filho, tem marido, aí cuida de todo mundo, né? E esquece de... Ela não cuida dela mesma. E esquece de cuidar de si mesma. Então, cuidar de você, cuida da sua família também, Mas também cuidar de você, fazer um escaldapés, sabe? Cuidar de você. Passar o essencial. Quando eu entrei nos olhos, eu percebi que eu fazia muito isso. Eu cuidava muito dos meus filhos, mas eu não cuidava de mim mesma, né? Porque a tendência é sempre a gente atrair pra algum lado. E eu entrei pra cuidar dos meus filhos e eu não cuidava de mim mesma. E faz alguns meses que eu passei a usar mesmo pra um monte de coisas comigo mesma. Pra ser a garota propaganda, né? Perfeito. Então, sua nota de 1 a 10 em reduzir o acúmulo tóxico? Eu preciso melhorar bastante, né? Então, eu dou 3. 3. Nota 3. Vai anotando. E... Cuidados com os conceitos. Era isso. Nota 3. Aqui, cuidados com os conceitos. Pode ser um 5 já. 5. E cuidados médicos proativos? Cuidados médicos proativos? Você vai no médico? Como que... Você tem ido no médico? Como que é? Ou não? Eu não costumo ter frequência de ir no médico. Eu faço o check-up geral uma vez por ano, mas eu vou só conforme a necessidade. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre detestei tomar remédio. Sim. Eu sou igual você, que você postou outro dia que você não toma remédio pra cólica, eu também não tomo. Não tomo remédio pra dor de cabeça, não tomo pra nada. Acho que foi por isso que os olhos me vislumbraram tanto, né? Por ser uma forma natural de eu poder conseguir sanar essas necessidades que a gente tem sem estar usando o remédio. Muito bom. Isso é muito bom. Vocês viram, gente, que foi o último, né? Cuidado médico proativo. Então, você tem um monte de coisas pra fazer antes, né? De buscar esse cuidado médico. E por que que é proativo? Proativo, quando você for ao médico, né? Tiver necessidade de ir pra diagnosticar alguma doença, né? Porque precisa, né? A gente não sabe diagnosticar a doença, né? Quem tem que diagnosticar é o médico. Ele estudou anos pra isso, né? Então, a gente precisa. E você vai nele. E quando ele te passa ali, ele conversa com você dois minutos, ele te passa uma lista de remédios. Você é proativa nessa lista de remédios? Você já perguntou pro seu médico, né? Por que desses remédios? Não. Hã? Não. A gente acaba sempre comprando, né? Já tem... Eu já tô na Doterra já tem um ano e pouco também. Eu me cadastrei antes da Doterra vir pro Brasil. E hoje eu vou no médico. Ele me fala qual é o diagnóstico. E eu procuro quais olhos que eu vou usar pra esse diagnóstico. Perfeito. Antigamente, não. O médico passava e a gente comprava e pronto, acabou. Então, hoje eu já tenho esse cuidado de ver qual é o prognóstico. Saber se eu posso realmente usar um óleo que vai ser efetivo naquilo. Pra depois, né? Que nem aconteceu agora em julho. O meu filho teve três vezes seguidas infecção de ouvido. Ele tomou um antibiótico. Aí voltou no médico. O médico receitou o antibiótico de novo. Eu falei pro meu marido. Eu falei, eu não quero dar antibiótico de novo. Vou tratar ele com os olhos. Meu marido não deixou, porque meu marido ainda não é totalmente adepto aos olhos. Demos de novo antibiótico. Ele teve de novo. Em menos de dois meses. Foi assim, em períodos de 15 dias. Ele saía e voltava. Eu falei pra ele, eu falei, chega. Agora eu não vou dar mais antibiótico. Aí eu levei ele de novo num outro médico especialista, num otorrino. E aí o médico falou, não, antibiótico de novo, não. E aí eu tratei ele com os olhos essenciais. Então, às vezes, no desespero, a gente acaba indo pra alopatia, né? Isso. Mas a gente também tem que... Isso. E você pode falar com o médico. Será que eu não posso substituir isso aqui por um óleo essencial? Ou por algum produto natural? Você conhece? Pra que você comece a despertar isso nos médicos também. Então, por enquanto, tá boa a sua ajuda aqui. Eu vou continuar aqui agora. Obrigada, viu, Mônica? Palmas pra Mônica. Obrigada. Então, essa conversa... Com essa conversa, gente... Essa conversa, ela vai durar 20 minutos, meia hora, tá? Aqui eu fiz um resumo pra vocês. Porque, como a Mônica fez, ela começa a falar experiências, né? Ela começa a falar coisas da vida dela. Cinco minutos. Ela começa a falar coisas da vida dela. E você precisa ajudá-la a incluir o óleo essencial no dia a dia dela. E, se vocês forem ver nessa página aqui da Guia Viva, olha... Lá atrás. Vocês vão passando aqui, vocês vão lendo, ó... Alimente-se corretamente. Como se alimentar, né? Com óleos essenciais. Você pode incluir óleo de limão na água pra ajudar a alcalinizar, né? O seu estômago, quem tem acidez no estômago, refluxo, né? O óleo de limão, eu gosto também de colocar o Zengest com óleo de laranja sobre a barriga também. Então, eu vou falando, vou dando algumas dicas pra pessoa, né? Algumas dicas pra pessoa. Exercício físico. Como ela pode incluir o óleo essencial no exercício físico? Enquanto eu vou conversando com ela, eu vou incluindo. Ela vai anotando óleos essenciais, tá? O Bridge, por exemplo, o Peppermint, o Deep Blue, para ajudar nos exercícios físicos. Você vai orientando ela nos olhos que ela pode incluir no dia a dia dela, tá? E através disso, ela vai criar uma LRP. LRP, tá? Aqui na página 11, vocês podem ver a avaliação de bem-estar. Ela tá na página 11, tá? Aqui está a consulta de bem-estar. É essa a consulta. E por que só tem três espaços ali? Porque às vezes a pessoa chega pra você e ela te dá dez situações. Olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho outro. Eu tenho não sei o quê. Ela fala tanta coisa que não adianta ela tentar resolver tudo de uma vez. São três prioridades de saúde. Primeiro, por quê? Se você resolve três, muitas vezes você consegue resolver as outras oito, tá? As três principais. Vamos supor, sono, estresse e emagrecer, perder peso. Ela vai ter essas três prioridades e você vai acompanhar ela nos próximos 90 dias, tá? Sendo pessoalmente e ela mesmo, ela mesmo, ela pode se acompanhar, tá? Ah, mas o meu líder não fez isso comigo. Você pode fazer. Tá? Você pode começar a incluir e você mesmo fazer. E você vai ajudar ela a criar uma LRP. Que é uma compra programada com o quê? Com os olhos que você conversou com ela, que ela pode incluir no dia a dia dela. Dentro dessa LRP. Tá? Dos próximos três meses. Se você ajuda a pessoa a criar três LRPs, três meses seguidos, ela nunca mais vai sair daquela LRP. Tá? Isso aí é comprovado, gente. É muito alta a retenção da Doterra. A Doterra, ela tem uma retenção sem precedentes no mercado. Sem precedentes. Por causa disso. Tá? A pessoa, ela inclui o óleo essencial no dia a dia dela, ela nunca mais deixa de usar. Por quê? Benefício. Ela não se enxerga mais. Alguém aqui se enxerga sem usar o óleo essencial? Depois começou a usar? Você levanta a mão. Ninguém, né? Não. Vocês enxergam sua vida sem óleo essencial? Não. Não tem. A pessoa começa a usar, não tem como parar mais, né? Então, a retenção da Doterra é alta, mas você precisa ajudar essa pessoa. Tá bom? Incluir ela na LRP e fazer um programa de manhã, de tarde e à noite. Quais óleos ela vai usar? Como tá aí, né? No papel de vocês. Então, de manhã, ela pode usar o Balance, o Limão, tá? O On Guard, pra ajudar na imunidade. De tarde, ela pode usar de acordo com os benefícios que ela quer, né? Durante o dia. E à noite, os óleos calmantes, os óleos ansiolíticos, né? Às vezes, até um On Guard à noite. Por exemplo, ontem, eu cheguei com a minha filha, né? Ela tá no Airbnb comigo. E eu senti que ela tava um pouco insegura. Porque ela não conhece ali, né? Não conhecia ali. E eu coloquei, sabe qual óleo no difusor que ela dormiu? On Guard. Que ajuda também ela a se sentir protegida. Não só de vírus e bactérias, mas emocionalmente também. E eu coloquei ali no difusor, ela dormiu bem. Então, você vai adaptando de acordo com as necessidades da pessoa, tá? Complete essa avaliação de bem-estar e ajuda essa pessoa com o seu plano de 90 dias. E ela mesma, ela pode se avaliar, tá? Recomenda livros, tá? O livro Modern Essentia, o Vida Essencial. Como é que é o nome do outro, gente? Fundamentos Essenciais, né? Acompanha essa pessoa de perto, tá? E aí, você, nesse acompanhamento, você vai descobrir se essa pessoa é uma compartilhadora. Se ela pode se tornar uma compartilhadora. Você pode orientar ela. E como que você vai orientar? Com as outras guias, gente. Tá aparecendo aí? Não. Passar. As outras guias. Você começa com o cadastro. A próxima guia é a guia viva. Depois, se ela quer se tornar cliente, tá? Ela, você vai ajudar ela a ser uma cliente. Pode estar ou não numa LRP. Ela pode fazer compra única também. Não é obrigatório, né? Mas, você sabe os benefícios. Você vai explicar os benefícios da LRP pra ela, tá? E se ela quiser compartilhar com os amigos, com a família, você já vai indicar a guia Compartilhe Pra Ela, que é aquela guia azul, tá? Então, você já vai ler essa guia do lado dela. Gente, não é difícil, tá? É simples. Leia junto com ela. Às vezes, a pessoa tem a guia, mas tem preguiça de ler. Não lê tudo. Você senta do lado dela e lê junto com ela. Entendeu? Você já está fazendo algo que ela vai repetir o seu comportamento com outras pessoas. Isso vai se multiplicar. E você vai cumprir a sua missão, o seu propósito. Então, e se ela quiser ganhar renda com a Adoterra? Você vai identificar nesses acompanhamentos, se ela quiser ganhar renda, né? Você vai identificar. E aí, você vai indicar a guia Construa. E a guia Decole. Você vai ler junto com ela. Então, se você é uma pessoa que é um compartilhador, você precisa ler esses, todos esses. Para você poder identificar a necessidade da pessoa e indicar os guias, tá bom? Gente, passou muito rápido. Eu falo pra caramba. Eu poderia ficar falando aqui mais umas duas horas, mas tudo bem. Mas eu amei estar aqui, gente. Obrigada, viu? Já acabou meu tempo. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado.